Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais uma opção na loja Alta RF de Curitiba, Paraná vamos apresentar agora esse Volvo VM 70 ano 2013, dar aquela passadinha rápida para mostrar para vocês esse caminhão existe, está em uma loja confiável, pode vir de longe buscar chama a vinheta que já já vou apresentar o caminhão por completo para vocês começar, detalhe muito importante, o caminhão é periciado e aprovado o que é perícia cautelar que foi feito nesse caminhão o perito vem até o caminhão, confere toda a parte estrutural do caminhão numeração, motor, caixa diferencial para que você possa comprar o caminhão e não ter problema nenhum aí na hora de transferir, não ser um número de motor adulterado nem nada, bom de pneus confere a parte de estrutura do caminhão também para ver se não bateu se não tombou, também o histórico de leilão sinistro então esse aqui é um caminhão todo limpo, não tem nada de errado com o caminhão olha só, parte de pneu, é um caminhão para pegar e trabalhar calceria de ferro de 8 metros de comprimento livre dentro e esse caminhão tem locker para porta e container olha só, assoalho muito bom aí se torna um pouquinho mais versátil também você pode carregar uma carga seca aqui em cima amarrada na calceria de ferro e também pode carregar um container, né, no caso também fica essa opção disponível nesse caminhão aqui olha só, parte do sualho tudo em ordem aqui pneu desse lado esse caminhão é o único dono, tá ele entrou na loja aqui porém é de único dono então a loja é a segunda dona dele ele está sendo apenas repassado por aqui para a questão da venda mesmo aqui, muito bonito o caminhão puderam ver todo bom de pneus parte interna do caminhão não é diferente, tá partes plásticas em ordem olha só, a parte interna aqui estão todos os selos de cabine também estão tudo em ordem com o caminhão parte de painel desligar aqui mas já deu para ver que está funcionando o interclima olha só em ordem aqui a parte interna partes plásticas na parte de cima também tudo certinho tem 740 mil quilômetros originais, tá beleza essa é a opção aqui na UTRF câmbio manual caminhão sendo vendido com garantia está precisando fazer um financiamento pode entrar em contato também ajudamos na questão do financiamento e pode vir de longe buscar seu caminhão por aqui entre em contato no contato da tela ou na descrição do vídeo tem um link que é só você clicar vai cair direto no contato da UTRF para você poder negociar esse caminhão valeu obrigado pessoal por acompanhar acompanhe também nosso site vendatrack.com.br e aqui nosso canal vídeos novos todos os dias às 19 horas não perde tempo esteja sempre acompanhando nosso conteúdo valeu pessoal até a próxima tchau 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 tchau